Coração Barreirinhense Sou riachos e cacimbas Sou os campos e chapadas Estou eu nos manguezais Nos jussarais Buritizeiros Nos jatobais e moricis Nos cajuais e nos coqueiros Sou o voo da jassanã Do xexel Da juriti O canto da fogo pagou O encanto do bem te ouvir Sou feito dos agudos